Alice Lopes Alice Lopes, nascida em 1924, é uma grande referência em Campelos. Mulher destemida, corajosa, sempre com um sorriso nos lábios e disposta a ajudar o próximo. Hoje, tenho a honra e o privilégio de poder entrevistar a Olho Nu a nossa tia Alice. O que é isso? Gosto de batatas e peixe, mas como o estômago não dá muito, coisa de peixe, um bocadinho de azeite, com um papo secozinho, pão, fica Alice tratada como uma maçãzinha ou uma coisa qualquer, se não tiver, não como. Então, nasci cá e morrer, se os quiserem, agora nasci. Não morrem todos no hospital por ter-se com o Campelos. A gente não sabe. Então, eu gosto de tudo, filho. Gosto de tudo. O pai é da igreja e é volare e é a música. Para mim, foi uns poucos anos a fazer bolos para eles e foi até em Trevescírio. Estava a dar pontos, agora já não sou capaz de enfiar a agulha, não posso dar pontos. Vou acabar. Para estar a falar mal, lembra-se a pena. Tuca e tuca. Ela passou lá. Ai, puta que pariu, rapaz. Olha, desculpa. Então, se eu não gostasse de animais, tinha as minhas galinhas a pôr. Os T3 para o menetinho, vai lá. Até que eu tenho um T3, ainda hoje, não está contendo, não está contendo. É assim. E tu, o que é que não gosta? O que é que eu não gosto? Eu gosto de tudo. Gosto de arranjo, gosto de música, gosto de uma telha lá, da igreja, da escola lá de baixo também. Já lá fui duas vezes, uma vez sempre que eu fiz pão, outras vezes. Levaram-me lá que também pôs coisas lá. Já o irmão lembrou o que é que eu disse, fui lá para Rissol. Agora, este padre está junto a tudo. É São Pedro, São João e Santo António. A missa é para os testes. Eu preciso de algumas missas dos santos. A gente é que precisa. Estou a seguir lá para alguma festa. Ainda que eu fiz duas vezes lá para baixo, para São Pedro. Para São Pedro, não, porque eu me la comia, coitadinho, lá para a parola de Deus. E ele assim, só gosto de falar a portão com toda a gente. Pronto, estou lá. Nem sei nunca notícias nenhuma. Não perguntei a este e a aquela, o que se passa, o que não se passa. E ele, não, acho que há mochas, caras coelhas morais. Não descrito. Sim, umas coelhas moças, mel. A lada de uma pessoa a morder e faz um barulho. Aí que a Esparta ainda é pior de que as moscas. Ainda comprei, já não me lembro, duas coisas. Paz para matar moscas e vou aceitar a comprar o veneno, que não pode aqueles cheiros. Comprar as pazinhas. E então, vá para as enhas e sangue lá. Truca, 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 mata, mata, eu vá debaixo. Porquê? Porquê que as mata? Porque é que elas trabalham. Até eu vou para a cama. Quando é de noite e está apagada, a luz, que eu diria um bocadinho, ou que tias mesmo acordado, que a luz é apagada. As com quem quer ir à casa de banho ou isso, acende. Eu não sei onde é que eu digo que elas querem de um bocadinho primeiro. Então, quando vão deitar, nem vez nenhuma, é logo ali, logo no lançoalo, vem buscar a paz, tuca, tuca, estrega aí a outra. Eu disse, não, não posso pular assim ela. Então, se eu podia comprar coisas para me fazer mal ali, pronto, não posso. Mato-os, vai-lhe fazer mais prazer. Não gosto. Então, tenho aí alguns seis gatos. O Melo Luís tem ali alguns 20, se for a contá-los. Tantos, tantos, tantos personagens já em jogo. A Tia Alice gosta? Hã? Gosta a Tia Alice dos gatos? Ela gosta, se é para cada coisa, mas o remédio. Se eu dar a comer, eles têm aí, pois as gatas têm gatos, não é? A gente não vai matá-lo. Então, mas, por exemplo, a Tia Alice não gosta das pessoas preguiçosas? Ai, eu não gosto nada de pessoas, olha só, só que elas não podem se mexer. Agora as pessoas podem mexer, lavar a sua roupa, até eu chego a estar entrevada, mas eu não tenho máquina, mas tenho meus filhos que se lavar, não é? Abadinha à mão, tudo esfregado à mão, até faz e nasce, é que por estar bem, troca, 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 acorda, e pronto. Oh, caraça, peraí. Por esta é que não esperava. Eu não. Já ouvi, claro, a tua visão é uma mulher, era assim. Que a vida dela foi com o Japão, ia vendê-lo, e depois vinha, ia para a fazenda trabalhar, assim, a mulher russa comeu, e já velha, então disse, olha, já estás com eu, então assim, trabalha, se queres comer, trabalha. Se queres comer, trabalha, não come pão. Ai, 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 meu Deus. Depois eu vejo, eu, calhou-me à adega, e a minha irmã, a mãe dela, a avó, calhou a casa de xíri. Ora, não tinha, pronto, nada de dizer assim, uma pessoa ia passar adentro, como tenho de passar aqui. Ora, se tu ficava bem, era a adega, junto com a casa de xíri, não era, e o poço e tudo. Depois vendeu o meu cunhado, e fiz aqui uma adega, que é do, foi, do, faz-se de calhóis, com o de poço e o lagar. Depois o marido morreu, o lagar estragou-se para passar coisas, e o de poço ainda lá está, à espera que ponha lá o vinho, e pronto. Então a Alice nasceu cá, nasceu mesmo em Campilhos. Foi lá, ali em cima da São João, onde está agora a guida a morar, e é tão meio que não está assistindo. Comprou a mim, e deu à neta, para fazer-lhe lá a casa. Vocês conhecem a guida? Tenho trabalho lá adiante, no lar, e eles ficaram servidos com aquilo tudo, e eu fiquei aqui... Servida com ele. Pois, então, ia pôr lá batatas, ia lá pôr isto, por aquilo. Então era alguma coisa, diz, aqui lá para ir buscar umas batatas. Ah, pois. Vendia-lhe e fui a subir. Então e foi. Então e tia Alice, como é que foi a sua, como é que foi a sua juventude? Ah, caramba, por isto. Por dinheiro à bela, cantar a regala. Ah, caramba. Como é que foi a sua infância, tia Alice? Foi trabalhar. Começou a trabalhar muito nova? Pois claro, andei na escola. Só vim a que andei, os meus irmãos não foram. Andou até que ano? Eu só andei na primeira graça, mas a cartilha, pronto, o livro, a gente chamava de cartilha, agora sencinha, tinha o primeiro e o segundo. O segundo. E foi só o que eu estudei, porque eu ia. Era assim, meu pai amanhava a mão. Olissa, tira hoje para andares em tu lugar. Ah, nós temos a patrocina, a minha Maria, que Deus tem. Olissa, tu sai que é para andares quem é patrocina, porque a senhora, venha-me Deus, venha-me a andar aqui para a Ribeira. E era na Ribeira que andava lá na escola, antes não tínhamos cá nada. Olha para casa, ela ia dar a escola ali, onde é casa, a velha do padre. indicada a uma escola. Ele olhava aquele indiziasmo só era para lerem, porque eram só quatro ou cinco pessoas, os campeões, que iam à missa e liam. E de onde a missa era, ele a tem, sem saber o que é que eles diziam, eu não sabia. Dizia, olha-me Deus, olhava para as mulheres, aquele indiziasmo só de lerem, só lê o indiziasmo de lerem. Nem por ter lá com contas, e mais nada andava a contar e para contas a bolista, nunca me importei com isso. Mas também não me perco por causa disso, mas a gente também vai aprendendo. O meu irmão, o Manuel Farescópios, que é o pai do Arsénio, foi para a tropa, comecei-lhe a escrever. E se escrevia-lhe cartas? Pois, depois eu, na minha casa, que era necessário de me ler e de escrever. E eu, claro, mandei-lhe dizer, Manoel, vê lá, se a pessoa, eu não sabia ler, se o senhor Manuel, e o outro homem também era Manoel, chegou cá a ver. Se o Manuel não for capaz de perceber a minha letra, não está muito bem. Agora, se é a perceber, manda-lhe dizer. Escreveu. Posso escrever, à vontade, que percebe-se muito bem. Foi o que eu quis ouvir. Olha, depois a minha mãe dizia-me assim para mim. Eu respondi, Alissa, tu se viz a um automóvel, foges depois, porque eles roubam nos nidos. Olha, a minha vida, andava sempre a fugir, passava a casa, e nem como agora, sabe? Não ia. Olha, as minhas primas lá, no Casale, dizia-me assim, olha isso, fica cá mais a gente esta noite. Era depois a minha lindada. Para quê? Para as cadeias. Escadei cartas para o Carnaval, muitas palermices, passei à tua porta, abres tu, a rachar ranhas, correguei, me peço desculpa, estava lá, tinha que ir lá com uma castanha, era só ser palermice. E se Alissa gostava de partidas, de pregar partidas e de brincadeiras, e há muitos bailes. Bailes? Sim, aos bailaricos aqui da zona, se costumava... era só aqui. Só ia aqui ao Campeão. Mas aqui havia só o Bailes, era assim, Natal, a novo, não tera ali naquilo, mas depois oito, deixei oito para ser ali, e é, nós temos assim, uma casa, uma casa, um silenho baixo, era uma constatémica que tocava, e a gente diz para lá, balhar, mas diz para lá, balhar, mas era cantar e balhar. Era a rapaziada, era lá para baixo, era a casa do pai, do meu cunhado, de São Taino, filho, que era a boa da vida. E é, lá embaixo que eles entram aí, de maneira, que fazemos as parodas há mesmo, mas o que é, que, assim, baixo para o ano novo, Natal, o que até fez a ascensão, até que as corridas de bicicletas, era aí um grande baile, só assim, de resto, não temos, não íamos lá para cá, nem para cá, não, não via o que é agora. Pois não é como é agora. Não, não havia luz, não havia coisa, a gente, claro, vimos o serviço, comemos, arranjámos, lá para a cama, no outro dia, também, e foi assim, sempre assim. Entretanto, casou, teve filhos, depois foi, teve meus filhos, e ia trabalhar à neva, sempre e mais, depois o povo morreu, fitei mais livre, lá para a igreja. A ajudar a igreja? A ajudar, a cozer, a cozer, a cozer, tenho ali o recato, e ajudar, já foi uns poucos anos, no Padre Irmigil, quando ele veio, já eu andava, já eu que dizia lá, não, ainda não que dizia, começámos a cozer para a ajuda da igreja, para fazer isso, mas foi sempre, sempre. Tem boas memórias do Padre Irmigil? Ah, pois, isso era um Padre, campo abaixo, e depois se o tiver, é um Padre de respeito, faz favor, nem vem cá, ah, não temos cá, não vai, agora é tudo, vão à missa, com as mamas à vela, todas, faz conta que vão para um bairro, e elas estão para isso, é quando ia morrer de andar em cabelo, e ele ia, e ia missa no otero, e dizia, para as católicas, vem tudo, com lencinhos na cabeça, e com velos, que é para as crianças, os habituários, foi um domingo, o otero, e a missa, viu tudo em cabelo, o homem ficou, por favor, e o homem ficou, e quando chegou cá, à missa, a mesma coisa, ficou todo triste, porque, pronto, era um homem de respeito, isso digo, foi eu, campava todos, e se ele cá estivesse, eu assim, como de qualquer maneira, à missa, certeza, como vão, então ali, com as mamas, é que as mamas à vela, e a vela, mas ir em nuas, é só, por exemplo, ver o resto, porque, não tem vergonha, a gente vai para a missa, temos de saber, toda a gente vai, temos de ter o respeito, é assim, e é, isso é tão para eles, se fosse agora, ver isso assim, não sei, o padre Jorge, não, o padre, ali de La Facaya, a vela, é meu Deus, Nelson, também me serve, há dois anos, foram lá à missa, a Santa Cruz, e eu que disse assim, olha, eu antes de começar a missa, eu já explico, toda a pessoa que me venha, com uma veste capaz, de receber o nosso senhor, quando chegar, quando adoram, se há grandes padres, e tratava-lhe um mês, ou dois, ou três, eram os primeiros que o dava, porque isto também vai, nos padres, as crianças agora, já vem, elas irem todas, é, cominhão, vai tudo, todas as coisas, o que é que elas, hoje para amanhã, para os filhos delas, mostram assim, olha, o respeito, era assim, respeito, não, eles vão de qualquer maneira, isto doi assim, vamos rapazecas, vamos aqui, vamos coisa, não, e antes não, mas era tudo, este ano foi dois rapazes, muito bem vestidos, cravatinha, camisa branca, todos ali, para se quer um casamento, mas ele, há dois anos, disse assim, este, é para ver, é o teu casamento hoje, para o rapazec ainda, mandou-lhes ir de qualquer maneira, nem se percebia, que era o macunhão, das crianças, este ano, as crianças, as mães, tiveram o juízo, foram muito bonitinhas, está bem, que eu estou sem coisa, mas, tudo branco, foram muito bonitas, este ano ano passado, não, mas este ano, por falar em criança, foi a primeira pessoa, a angariar dinheiros, para a construção, do que é, agora a creche, não é, que antigamente era o hotel, foi, a hotel, isso foi a primeira pessoa, a angariar dinheiros, para a construção, para a igreja, comprar o guião, e comprar tanta coisa, e agora, estava a ver se, comprava-me um pano, que custa muito dinheiro, para, para pôr na porta, da igreja lá de baixo, não sei o que é, que eles fazem, o dinheiro, então, e eu ainda o mando isso, e as algumas, ao ver assim, é culpado, agora não quer que feche a porta, atualmente tem falta de ar, depois elas, sempre vê, os que estão à frente, desde estarem a ouvir, estão a ver, tudo quanto é passado, tenho uma regra, tenho sempre, olhar para a rua, o que é passado, ai Jesus, faz-me a cura, um dinheiro, e o sírio, tia Alice, o sírio, tem recordação, quando começou o sírio, como é que, por onde é que passava, qual era o circuito, do sírio, foi assim, isso, foi muitos anos, isso, porque houve um ano, que foi a córla, dizendo que era a córla, que caiu para o lado, e morreu, as estes duas, na mesma casa, contava a minha mãe, dava-lhe aquilo, caiu para o lado, morriam, e depois, não sei se é verdade, se é mentira, depois, estava aquele senhor, numa mata, o senhor Jesus, lá da minha mãe e o meu pai, diz que veio nas ondas do mar, para Nazaré, parece-me que era Nazaré, iam para lá, balhar, isso ainda me lembro, mas vi só os anos, lá iam, e aquele senhor, como foi o comunismo, tiraram com os santos, ao mar, e veio aquele senhor, do senhor Jesus Carvalho, e então, para ser um marinheiro, a beira-mar, viu aquele homem, viu aquele homem, e pegou lá o colo, pegou, ver o que era, viu que era um senhor, e assim é que me contava, assim é que, o meu pai e minha mãe, perguntou lá, hoje, do Carvalho, como é que tinha sido, e o senhor disse para o homem, bem levezinho, às costas, leve-me até onde eu, de série, quando eu pesava, vocês largam, lá veio o homenzinho, com ele, pia 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 pia, lá encaminhou, para aquela mata, era uma mata, e então andava, um pastor, a guardar-lhe bois, e vacas, porque aquilo era ali, ainda conheci-lhe, uma mata muito grande, agora é que cortaram aquela mata, muito grande, para comer, e lá para baixo, e o cão ladrava, 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 e ele veio ver o que é, que se passava, e o envio aquele senhor, no chão, foi comunicar, ou o Carvalhal, o Carvalhal ali, é o senhor Carvalhal, mas a terra é mais assim, foi lá, vieram ver, levar o senhor em precição, o senhor em precição, ficou na igreja, no outro dia, quando abriram na igreja, o senhor não estava lá, ficam nos estados, vieram ver, estava no mesmo sítio, então o senhor estava aí, e ninguém o trouxe, se é histórias, não é, assim, é que a minha mãe, meu pai, contava, que é que não sabia, era como eu, gostava de não saber, as coisas, e é, para não dar, e me despoja, que está muito a dar, para o seu lado, para o seu lado, e eles levaram outra vez, assim, aqui, fizeram, uma, uma casinha, assim, pequenina, um nichozinho, para lá pôr, e o próximo, com o nichozinho, da lá, está, o senhor lava, tem mais de três casas, só a questão, mas tem um lá, e ali, fizeram aquela casinha, o senhor do Camais, lá, a valor, daquele sítio, e ficou então, o senhor Jesus, do Carvalhal, pois, é no Carvalhal, e então, fizeram, depois a igreja, primeiro fizeram, aquele nicho, para pôr o senhor, porque já que ele, tinha lá, pessoal, também, tinha quem me levar, e então, depois fizeram, aquela igreja, que era ali, dentro de uma mata, e se ainda o conheço, e fizeram, então, muitos quartos, para as pessoas, lá ficarem de noite, para ir para as mazarenas, eu ainda cheguei a ver, elas andavam lá, a bailar, mas isto era, já no tempo, da minha mãe, que ainda não tinha, e então, iam lá sempre, lá à festa, ao senhor Jesus, e, e então, elas bailavam, bailavam, e diziam assim, o senhor é meu, o senhor é meu, e então, por exemplo, tinha postido lá na praia, era assim, essa história, e então, vinha, um de Braga, fazer-lhe a barba, o cabelo, que lhe crescia, eu estou a contar a história, que, que me diziam, e contavam, vinha um homem, esse homem, morreu nunca mais, nunca mais, podendo fazer a barba, foram fazer a barba, não eram capazes de estar com o cabelo, do senhor Jesus, pronto, aquele senhor, vinha de Braga, fazia-lhe a barba, aquele senhor, morreu, mais ninguém conseguiu, mais ninguém conseguiu, a tirar, e, até depois, também diziam que, que o senhor, e lá a mulher, dizia assim, mas ele será de carne, ou não será, se calhar não é, apá, picou, com alfinete, e que foi uma picou, para ver se estava sangue, e ficou cega, se foi abordado ou não, eu não sei, cegou, queriam saber, se era de carne, se não era, e que picaram, e que ficou, se é verdade, se é mentira, eu estive a dizer, aquilo que me contavam, com o outro, porque a gente sabe, a história, é disso, e porque é que, porque é que os campelos, fazem o sírio, é que depois fazem o sírio, porque havia, foi um ano de córdia, chamavam-me la córdia, era a córdia, ah, pois era isso, e é, é dois na mesma casa, e os dois irmãos morreram, dava aquilo, caíam, foi muitos, já, o tempo ainda não era viva, mas era no tempo da minha mãe, na cidade dela, era isso, e depois começaram-me assim, ah, então só morre tu, era os dois na mesma casa, ah, se eu não morrer, a gente vai mandar, sem mim, só seja Jesus que trabalhava, porque tinha lá para ser o sírio, e assim foi, aquela, aquela, aquela peste daqui, que morria, dois e três na mesma casa, aquela peste, afastou, após eu cavava-me de fogo, até lá, para pagar a promessa, e eu lá, mandava-se a início, a ser Jesus, foi assim, era a quarta, depois chamavam-na, era a primónica, a primónica, era o nome que dava, quando dizia aquela, a primónica, também, morreu muito a pouco, e este dia, isso foi, no ano da quarta, e depois iam lá, cavarinho-me os burros, fazer a festas, e atrás dos burros, começaram-me a fazerem, com, com bois, o carro, e os carros, e cavalos, a puxarem, foi lindo, foi lindo, que eram os trenhos, eram muito lindos os trenhos, e não sei se tenho disso, mas não deve ter, mas quem deve ter isso, é Jeová, a filha do Isma Lindo, o pai, pois, eram os trenhos, depois, pessoas viram, eram as a marteleira, outras de carro, outras de Nira Gaya, que tinham trenhos, com, um carro, com quatro rodas, e os cavalos, muito alindos, isso era mais bonito, do que agora, 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 vai tudo de carro, e trator, vai tudo de trator, mas aqueles eram, os trenhos, e depois os cavalos, já morreram, esse da marteleira, vinha com dois cavalos, mais lindos, cheios de ponachas, era lindo, era lindo, nunca houve um, acabou-se o Ciro, bonito milhéria, mas quando, quando eram tempos dos cavalos, aquilo era encantador, a gente via daquilo, era quem ia, ia, e quem não ia, ia para a borda das estradas de ele, eu ia lá sempre assim, porque agora, vai lá, claro, sempre assim, eu tenho que tocar, quando ele vai para o Ciro Jesus. Tia Alice, e conto-nos outra vez, aquela história, conta-nos a história da primeira vez, que cozeu para a festa, com o carro de bois. Ah, depois foi isso, só fui para a festa, foi para o centro, foi para o centro, mas depois, fui para o carro de bois, depois fui num trator, ao pé dos carros, os carros de bolos que eu fazia, que era assim, madeira, e depois levava os bolos, todos atras assim, olha, fui para a festa, nunca mais nos levam, depois também acabaram isso, depois vinha sempre, vinha um trator, com os bolos, depois já vendidos, mas isso era o Luís, professor, sim, na altura, que era nessa altura, que era aqui, que era aqui, da junta, para fazer o centro, foi, depois atrás disso, depois para a igreja, para lá para baixo, trabalhar para a igreja, depois deixei de fazer esses bolos, assim, fazia, e vendia, e dava o dinheiro, mas, assim, para a precisão, e isso, já não fazia, porque era uma emprego, era que zé pão, zé pão, lá para venderem, para a festa. Foi quando se pôs um forno, atrás da igreja, não é? Mas primeiro, não, tenho ali, tenho ali o retrato, porque o pai Zé Paulo, assim, já, assim, morgado, olhar, e a Lourdes, do Zé Sá, que estão, olhar para a gente, quem tirou, foi a filha da missa também, a Luísa, e depois eu chegaria, porque, acho que era, porque a gente lá, antes não tínhamos isso, quem é chegado, é que tirava a fotografia, ainda assim, esboçado a ver, e eu a fazer o pãozinho, o catuque, tenho ali, mas foi isso, e foi para o rancho, estava em cima de um carro, de boias, tem aquele, muro, e depois tem a estrada, que passa para o Cebiteiro, assim, e era ali é que eu estava, e aí eu tenho ali, retratos, depois, mais tarde, o meu Luís, entrou para a junta, e coisa, e fizeram na casinha, e depois puseram, esse forno, para lá, esse forno, foi lá para o São João Batista, que a doutora Paula, pediu, tem lá, retratos, dos doutores, está lá, um quadro feito, que ela mandou fazer, que eu estava a ensinar, e tem ali, uma carta, de rapazinhos, que escreveram, aqui à Alice, tudo amassou. Olá, tia Alice, como tem passado, desde o dia, que nos ensinou, e ajudou, a fazer pão, foi um dia, muito divertido, e que não esqueceremos, nunca, nesse dia, tirámos fotografia, e aqui tem algumas, que nós lhe oferecemos, para lhe, ficarem de recordação, de todos nós, até eu sei lá, quem sou, ficamos, muito agradecidos, por nos ter ensinado, e por nos ter aturado, desculpe-nos, por lhe fazermos, perder o seu tempo, e por algum incómodo, que lhe causamos, obrigada, pelas merendeiras, que nos fez, que eram muito boas, e saborosas, beijinhos dos seus amigos, os alunos do terceiro ano, da escola do primeiro ciclo de Campelos. E este foi, fui lá abaixo, ou até ela, aí por não, há a escola, grande lá de baixo, a mãe, o carro também foi, com o forno, para o que dizer, para elas verem, foi também, fui lá, e foi então, ali, e foi lá, e a doutora Paula, fui àquilo do Alberto, à Lalita, e aí, tu aqui, olha, oi, 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 durante a festa. Ai, filha, aquela era a sacas de pão, sei lá quanto, quantas sacas de pão, era, era. Era muito, não era? Era muito, não era. E até ali, sente-se bem, quando, quando ajuda, a terra, quando ajuda... Então, se não gostassem, se fossem todas como eu, os campeões de álbica, era uma maravilha. Eu pretendo ganhar as horas, e dei 50 contos, oh lá, foi vencido. Com gosto, porque eu ia ver as pessoas. A minha vida é andar na fazenda, e eu não podia andar a ver, e tinha pena deles. Ai, Jesus, consegue-me fazer o quê? Andei, pá, ganhava as horas, não sou goza, não sou tola, pronto, era como é comerzinho diário, comer agora, a pôr a senheira, agora quem é estragada, não a pôr dinheiro nenhum, quem estreia hoje, estreia amanhã, como do que é bom, agora, isto, o dinheiro a dar. Bem, foi assim. E agora, o que eu dou agora para lá mesmo, descearem tudo, abóbras, alfaças, tomates, pronto, é uma casa, olha, sabe o que é que eu digo, que eu acho melhor nos campeões, te ajudar para tudo, é o lar, porque o almejo quer recolher, lá as pessoas, coitadinhas, não tem ninguém, colho por elas, e uma pessoa, quem vai uma vez, não pode ir sempre, e a vida é outra, e até eu tinha tanta pena, que havia muita miséria, donos coitadinhas, muitos pobrezinhos, coitadinhas, foi, e mesmo ainda hoje, digo, o melhor que existe no campo dele, é o lar, é o lar, isso, eu conto, podia andar, e ia lá, quase assim, ia lá, a ver aquela rapaziada, e às vezes, vem cá, porque há coisas que eu mando, e foi o Jorge, no ano passado, as abóbras monta grandes, o que eu puder, mando para lá, agora tem os meninos também, coisa, agora há 16 anos, há uma abóbora, grande, grande, para fazer agora, apelhosas, para eles, quando agora for para a testa, mas que é por conta deles, e é sempre preciso, é assim, por isso eu digo, se toda a gente do campeão, fosse a qualquer maneira, gostarem, de ajudar, que a terra cresça, não é? O que é que a tia Alice, deixou por fazer? Que gostasse de ter feito? Eu deixei, de fazerem, e o bolo, que eu fazia, quinta jovem, ou para a Zé Paula, tanto e tanto, era tudo isso, eu tenho trabalhado, mas olha, nosso senhor é meu amigo, eu sei que tenho de morrer, e então, aprendo de trabalhar, tá vai, passei filhosos, que é uma maravilha, é isso, e ainda vi, ainda fiz um, porque, porque a rapariga não tinha fomento, se não eu tinha, se não já tinha feito, qual é que foi, o momento mais marcante da sua vida, assim, a coisa, a melhor coisa? Dizer assim, tem só dar isto, ou daquilo, eu não, gosto de trabalhar, pois, cada dia, um dia novo, e assim, é, trabalhar, sem isto, agora, tenho vindo, mais vim já nascido, o tempo vai lhe ter ajudado, mas tenho agora, o mingo, o quão de setembro, que é a altura, a gente tem de sembrar, e tenho na altura, o tempo de pescar, já estão muito bonitinhas, gosto de ter, para dar, vai uma leva, vai a Issa leva, vai para ir, leva para baixo, vai para o lado, vai para esta, vai para aquela, Eu compro cachorrinho, qualquer coisinha para mim, eu comendo ao meio-dia. Até agora que o verão não era capaz de comer, apanhava quase 5 figos, com um papo C aqui e ficava tratado. Depois eu para a cama, eu nunca chanto, a noite nunca chanto. Ficou-me ao meio-dia, pronto. E um momento assim de dor, de sofrimento, teve algum momento na sua vida menos bom? Ai, Jesus, isso é tanto, eu digo tanto, mas olha, entregue-me a Deus, olha, Senhor, às vezes digo assim, desde ainda há pouco tempo. Oh, meu Deus, eu não estou cá a fazer nada, porque é que o Senhor não me leva perto de você. Lembre-me que eu estou a sofrer tanto, pois melhor, olha cá estou, às pernas da hora, quando elas chegarem, paciência, o que é que fazer? Ficava muito ao pé dos mortos, nunca dormia, eu sempre vou rezar ou dizer alguma coisinha. Não, não, pronto. Pronto, olha, fizeram-me assim, quero-me a comer. Até ali se ganhou uma medalha, não foi? Foi, foi a Torres. Foi a Torres, receberam uma medalha de mérito. Foi, deram-lhe a medalha, pediram-lhe a Torres. E porquê que lhe deram essa medalha? Sei lá, o que é que sou eu, nem estou para saber, não vá lá a Torres, para eu trabalhar tanto para cá. Ah, deram-lhe a medalha. E foi os caras que foram lá, o pai deste, ou quem foi, ou a Isara, alguém lá foi dizer. E então fui lá, a conversar com eles e a recebê-la. Portanto, recebeu uma medalha de mérito, não é? Por ter sido uma pessoa que tanto ajudou a terra e que sempre trabalhou para ajudar a terra. Ah, eu tenho aí no macaco, já tenho que estar ali, e digo a ela, deixe-a lá estar. Depois, quando eu morrer, fica para quem fica abaixo de lá, pá. Há muitas coisetas lá morrar. E a tia Alice sente-se bem quando recebe os parabéns, ou quando... Ah, estou aqui contente, estou sempre contente. Não é para ver, estou sempre contente. Mas, às vezes, a minha vida é meio macaco. Fica assim, ah, eu não tenho o que fazer, quando deu assim. Pois não, por exemplo, agora eu vou ajudar, não? Porque era batatas, era cebola, era tudo, era tudo. E depois, quando veio assim, ah, eu não tenho o que fazer. Pois não, não me reto. Pois foi, depois a rir. Pois, não tenho má modo de silhinho, nem de neto, de nada. Deve-me bem, graças a Deus. Então, a tia Alice é uma mulher feliz. Sou! Eu me digo às vezes assim, oh, senhor, eu sou feliz. Toda a gente, oh, tia Alice, eu vou para a missa amanhã, passo a ser ciclistas, que eu não os conheço. E pá, adeus, avó, adeus, neto. E eu não sei quem é, porque a missa já não me atinge. Eu estou a contar que as me dizem, tem aqueles capacetezinhos. Pois, e com os óculos. E é, e eu disse, ah, mas sim. Às a minha cunhada, sabe aí mais eu à missa. De onde agora não vem? Agora eu vou já levar a gente para cá. Agora, que não pode andar. Ah, é, tia Alice, adeus, avó, adeus. Faz boa viagem. Faz toda a gente. Adeus de novo. Adeus, tia Alice, que é da gesta, que ainda vai crescer três anos. Ora, os da gesta, para eles, a tia Alice é tudo. Vem aqui ao Francisco, ao Luís, a Deus, tia Alice, aquilo é tudo. E mulheres e tudo. Fui a fazer, foi três ou quatro vezes à gesta. E digo assim, vocês é só um forno, não é? Vocês é o cadir, vocês agora já sabem, o meu filho, os cadir. Foi na Ribeira, mesmo à Ribeira, lá abaixo, dois anos. Fazer bolos e cozer pão. E cá em cima fazia, onde é a florista, cá à entrada, fazia lá a festa, não sei quando, a questão até que era. Eu depois perguntei-lhe a ela, nunca levava nada a ninguém. E ela, até o florista, dava-me comer, eu ia lá e comia. Até Alice, quando é que tem de dar? Apá, mas para que é que vocês querem isto? Olha, é pá, brincadeira. Ah, estou sempre a brincadeira, deram-me alguma coisa, nisso ex-me-deram, nisso não me-deram. Agora, para benefício da igreja, não quero ver nada a ninguém. Nem na gesta, nem na Ribeira. Se é benefício, é benefício, pronto. Agora, ali nasci, assim, quero que, assim, isto não é nada. Estão-me assim, lá, aqueles poucos dias a trabalhar, Santo Antônio, ou o que era, aquela coisa. Depois deixaram isso. Não, não sei. Casaram-nos novos. Deixaram-me dizer na igreja, está a igreja, não é? Porque deixaram-me dizer, não quero nem ter trabalho. Agora, foi anos. Eu noto que a tia Alice dá importância, que as pessoas ajudem e contribuam. Eu gosto de ver, é trabalhar, não gosto da minha vida, não é? Eu gosto de ver as pessoas assim, ah, enfim, não pairou, não fazem efeito pós-vira, não posso fazer alguma coisa. A tia Alice é capaz de fazer um apelo, para que as pessoas espevitem, não é? Pois, não sei como é que era. Sim, eu podia dizer que gostava que, como estou a dizer, gostava que as pessoas ganhassem entusiasmo de ajudar a Terra. Porque se não me ajudar, não há nada para ninguém, não é? É verdade. E eu, há quantos anos? Há mais de 30 anos, muito mais. Depois do meu marido, há uns 35 anos que morreu, eu comecei logo, quando ele era vivo, também não fazia nada destas coisas, não é? E também não podia mais cozinhar aqui. Ah, e o meu Luís? Fez aqui um baixo para o carnaval e eu, que me atalemos? Era escaneita aí. Não, eu não estava cá ainda. Deve ter sido quando fizeram a melhor perna masculina pela primeira vez. Que foi aqui, que já aconteceu. O carnaval, foi. O carnaval. Não quero contar essa história, para a gente. Ah, pois. Olha, eu não li nada. No carnaval, nem sequer os pecadores, nem sei nada. Compraram um porco e fizemos chouriços. Eu lhes é Sacostão lá debaixo, chamo-lhes é Sacostão, o pai da Carla. Era a companhia deles. Fizemos uns chouriços para dar para o carnaval para pôr nas mendeiras. E então, ele ainda não tinha a oficina a trabalhar onde o meu francisco tem agora. E lá ainda estava a começar e assim ia montar. Tinha poucas coisas pesando-as para o alcoó nem cheguei a ver. E o meu marido ainda era vivo. Toca, a cozer pão. Cozer pão, ninguém me ajudou. Nem vi um tocador, não vi ninguém. Aquilo era cartar pão e cartar pão e cartar pão. Aqui foi o chouriço foi de lá. Isso foi naquele válido. Nem vi válido nenhum, nem vi o cortejo. Fizeram um boi, fizeram um homem com uns cornos. Fazeram... Não vi nada, porque é sempre a trabalhar. Para arranjarem para a igreja, porque o padre de Mugilo, coitado, queria arranjar a igreja e não tinha. Ah, foi isso. E o meu marido era vivo. Pensaram em fazer um motocorça, ou o que era, que era um motocorça. Um motocorça. No cemitério para baixo, lá naquele alto, no Calipal também. Vale isso, a cozer, a cozer. Enquanto eles lá iam vindo, assaram lá a carne do porco e eu cozia pão. pão sem chouriça, sem nada, apesar de ir lá a comer, e lá também não vi nada. Feito só o que fazer, fazer e fazer. E depois o padre de Mugilo dizia assim, ah Luís, se fosse tu, o que é que eu fazia a minha vida? Foi. Até eu tinha mandado fazer as casas de banho e ainda tinhas para aqui. O meu lixo é um braço direito que o padre de Mugilo teve sempre, sempre, sempre. O padre de Mugilo comprou o chão ao miúda. Ele era professor onde os padres iam mudar aulas às escolas. Moral. E então ele ia à Lourinha. E lá o meio dia vinha cá acima para ver como é que o meu manejo eu sei que o mestranho que era o pai do Tonho, me dizia assim, como é que levava aquilo. Aquilo, aquilo era do lado baixo, que era um altinho enorme de muro. Da cá acima, que era uma coisa enorme. E ele com medo, como a igreja estava do lado de cima, que viesse alguma vez muita água e que a igreja fosse para baixo, o homenzinho, este homem porque estava na Lourinha, como estava cá em cima, a ver se aquele igreja eu disse, não, se a ver se ficou porque nunca lá houve nada nele. Há está aquele muro tão alto. E depois fizeram aquelas casas lábrio. E é... O meu Luís. Ai, Jesus. Se eu assustou-se como o meu Luís para trabalhar, o que não havia aqui, E o padre? Se toda a gente trabalhasse para a terra, para a terra. Viesse trabalhar e está para si, não é? O meu Luís e o Zeca, pois, mas pelo menos o meu Luís. É que se tinha que eu já era coxa e tinha loja e já não se sentia de que. Era o Jorge. Era o Zé Manel, a minha que é toda nada para trabalhar, para orientar, que era o outro. depois fizeram lá embaixo, onde é agora, ainda é a casa bem dos homens, ali tem ali o laboratório, era ali uma uma casinha para vender de bolos e bebidas, e isso tudo. Depois, cambalharam isso tudo, com Deus para o Zé Paulo, os cambalharam isso tudo. vinha filmes de Lisboa para cá e depois o meu Luís e o Padre e o Mejico foi ver se estava um bom para dar aos filmes. Depois vinha mais eles de noite porque aquilo era montinhos de tijolo assim e tabas por cima. O que era para depois? primeiro era a Zinurá que já morreu e era a Emíla, a irmã que a chamava a Emíla Panasca. Mas tinham que pagar. Coitado o que faziam nos bolos e no e bebidas que vendiam mas há para parar disse o meu Luís. Dizesse a minha visão e a minha mãe podemos deixar aqui porque a gente tira para pagar as mulheres já estão a parcega que a mãe vai mais vocês entre todos no fim. que era sempre ao sábado a gente arranja tudo e depois o peixe usava e o barril e aquela tudo ficava tudo limpinho para o dia de domingo estar tudo limpinho. A mãe lá ia mais eu por isso que às vezes ficava lá a parola lá em cima o foguíde já que me trazia. Olha, foi tudo, foi tudo aqui na igreja e eu de fazer isso mas foi o meu Luís oh Jesus o que eu tenho de trabalhar quantos quantos que eu não tenho dado e sempre pronto para trabalhar é, e enquanto há tempo foi aqui este arrasto da igreja cá acima foi ele que pagou e mais o Armindo que era estava cá agora estava trabalhando com a Aurora abaixo em cá quando é preciso coisas é sempre aqui eu sou sempre eu eu tenho pena mas eu te dou mais dinheiro então vai para lá que eu tenho muitos serventes e então foi assim mais dança-nos bem puseram andamos por dentro e com com os parafusos de alumínio está a colocar também nos outros porque o homem que fez isto não se habitava que era muito alto claro baixo é direito não é e aqui tem uma abóbula muito grande e então não e ele é que fez isso tudo está bem que aí já pôs ter de pagar em relação a muito a trabalhar lá mais foi a coisa e é pronto eu tenho tudo e o padre Zé Paula como é que como é que até ali se via o padre Zé Paula o padre Zé Paula vivia sempre bem com ele e como era saco de tudo é que punha o altar e estava tudo bem comigo quando eu vivia assim ninguém estava mas trabalhavam muito juntos não era? trabalhavam muito juntos então pois claro é que punha o altar eu rezava eu tinha o movimento desprancibida que eram os que tinham morrido e então pronto eles iam à missa dos que tinham morrido pronto e a coitada depois teve de ir para o lar veio para cá e este veio para cá o ramejo foi isso uma vez o bispo o bispo o Hélio Torres ainda o viu estava um cáter que deu a ser a missa deles e eu é que liou os nomes deles todos e cantámos as historias um eterno descanso uma dada de trabalho e eu os aleijão se eu leio tudo antes de começar a missa e depois a missa é com você e esse tempo parado avalou o ramejo avalou e ficou este sacana Deus me por desculpa lá acabou-se o movimento expansa e vida pronto cada um dava pagava eu não me lembro já há quanto eu pagava as missas não era e o dinheiro ficava depois era entregue à igreja depois arranjaram estes arranjos à igreja disse para a Marlene o dinheiro do Meidente expansa e vida está aqui tudo pagaram igual está aí os nomes todos está aí tudo mas contando todos os meses quero uma missa do Meidente expansa e vida ouve-se senhor pude cumprir isso e para cá este um dia estava à espera está a ver o senhor priori eu vou ler os nomes das pessoas para que lê nada começou a ver isto de ser vinte e vinte missas e tanto o nome e tanto o nome digo assim para ele ó senhor priori assim não calha bem até já são com alguns cem nomes agora e com os cem ponha-te um cristal com a missa olha eu para mim não o padre Zé Paula fazia isso mas eu não faço não faz acaba-se disse para as mulheres acabou-se pronto na gesta já são duas missas quatro missas com mandezer na gesta a gesta é para que eu é com mandezer é com mandezer o meu genético coitadinho é muito ventinho e até o meu hospital assim é rico menino é bom simpatiz assim nada permitia-se agora a família o senhor coitadinho curasse que viesse para cá fomos lá mas foi o pano que eu não permiti agora este ano foi fomos lá pardão para vocês comerem tem uma figueira muito grande ah gostei ah caramba e ele agora está nozinho que ele vai ter na praia e ele ia à missa e disse mais o que é que passa se quiser depois perguntei ao meu amigo achou-me só foi foi para a praia este é o tio Francisco da gesta que era também lá da junta e esta era a Lourdes que é a a mulher do do Zé foi ter comigo o forno está a arder até isto era couve era para calver era couve não para pôr as brindeiras dos turismos para ter aquela aquela coisa vou conversar com ela este é um este é o que este também estou tenho a prima Maria Rosa coitadinha que já morreu neta lá de baixo e a Luísa a Luísa Pélez ali esta não me lembro que é também estou aqui também estou ali com a mãozinha a fazer os bolinhos para ir para a praia outra 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 está ali a Lourdes está maior lá atrás a Lourdes a ver aí o padre Zé Paula aí o padre Zé Paula também este também foi tirado olha isto eu não tinha lá retratista nenhum este também ainda foi contra aquele muro assim vai mais bem tenho igual a ele uma carteira para soltar uma carteira ou tal mata-se para soltar então eu gosto é galinhas e coisas agora também tenho porque eles já vão-me morrer já vão aquela amresta nos olhos não sei ganhar uns aquilo e então não as galinhas é que eu gosto de ser galinhas realmente tenho com ela e também não há porque eu como mais ouve a eles é você gosta da igreja de Santo António? ah pois gosto então eu fui batizada em todas mas então foi ali que eu me queria fui lá na igreja pois claro era a sua igreja que eu ia e gosta de cuidar da igreja ah isso então foi muitos anos mesmo tocava assim não era até ali eu tocava os infernadejos e tudo gostava que as pessoas ganhassem o entusiasmo de ajudar a terra porque se não ajudar não há nada para ninguém não é ai não gosto nada de pessoas olha só só o que elas não podem se mexer agora as pessoas podem mexer lavar a sua roupa mas eu não tenho máquina abadinha à mão tudo esburgado à mão até faz zinás é a cortar banha gosto de tudo gosto de viver bem gosto de conversar gosto de cantar sempre a cantar os versos às vezes vêm com a costa com as para ali ai a gaita para isto começa a cantar e é da roda das galinhas e é da roda das minhas plantazinhas quando vou para casa já vou melhor assim já sei o que é agora a gente está a chamar na morta-bezerra quando ela vier bem ae ae Obrigado.